Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é certo Eu sei que todas as notícias tu vens pra acalmar a minha mente Me pondo no meu coração e eu sou teu Quem vai olhando pra você me lembro bem Das nós que eu passei pelo tempo Que só estou sozinha sem ninguém Porque tu e eu Mesmo tão sozinha no horizonte que vem Ou sabia que acordaria que mesmo sem merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é certo Eu sei que todas as notícias tu vens pra acalmar a minha mente Me pondo no meu coração e eu sou teu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Minha mente, pondo no meu coração Que eu sou meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre, sempre aqui comigo Lembrando no meu coração Do que não é seu Eu sei que todas as noites do mês Acalmar a minha mente Lembrando no meu coração Que eu sou meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre, sempre aqui comigo Lembrando no meu coração Do que não é seu Eu sei que todas as noites do mês Acalmar a minha mente Lembrando no meu coração Que eu sou meu Amém! Amém, glória! Amém, glória!